E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Aprendemos Juntos. Meu nome é Matheus e no vídeo de hoje uma dica rápida para você que está enfrentando o seguinte problema. Imagens e vídeos não carregam em alguns sites, como Twitter, Facebook ou Instagram. E você usa um roteador da marca Intelbras. Nesse caso, o da caixa, de exemplo, é um Action RG1200. Eu posso te ajudar. Eu já passei por essa dificuldade aqui na minha residência com este roteador. Quando instalado pela minha provedora, as imagens e vídeos do Facebook, Twitter e Instagram e áudios do WhatsApp ou mídia do WhatsApp que me mandava o que eu enviava demoravam muito ou para serem enviadas ou para serem baixadas no meu smartphone ou computador. Existe uma função aqui neste roteador que se chama Beamforming+. Ela é uma configuração que permite que o roteador detecte os dispositivos da rede em relação ao local onde eles estão, por exemplo, o seu celular, o seu notebook ou o seu tablet e mande o sinal específico para aquele local de forma mais forte. Por exemplo, você tem um roteador na sala e você está acessando a internet do seu smartphone no seu quarto. O Beamforming+, essa função, ela vai detectar o local onde está o dispositivo e vai redirecionar o sinal para aquele local. Pois foi desativando a opção de Beamforming+, como você está vendo na tela, nas configurações de Wi-Fi, que eu consegui que o problema fosse sanado. E antes de você falar que pode ser um problema com IP, que pode ser um problema com DNS, que pode ser um problema com IPv6, saiba que eu testei todas estas configurações. Eu desativei, ativei e resetei ele para as configurações de fábrica, falei com o provedor, o provedor mudou algumas configurações, mas de nada adiantou. Quando eu mudava para o 4G ou usava outro roteador em outro local, tudo funcionava de forma perfeita. Os testes de velocidade com ele, com o Beamforming+, ativado, ficavam também estáveis e perfeitos. Pois então, eu fui mexendo, fui configurando, até chegar na opção de desabilitar, desativar a Beamforming+, essa função que está presente neste roteador, nessa linha de roteadores, e o meu problema foi sanado. E agora eu consigo acessar de forma tranquila, imagens, vídeos carregam de forma normal e rápida nos meus dispositivos. Então, você que tem o roteador da Intelbras vai acessar as configurações dele, você vai lá gerenciar o seu roteador, digitando o endereço de IP dele, vai digitar a senha, seja a sua ou do seu provedor, e vai desativar em configurações do Wi-Fi a opção de Beamforming+, que é uma função que esse produto traz. Faça isso, faça o teste. Se você não tem acesso ao seu roteador, peça para o seu provedor, via gerenciamento remoto ou um técnico, indo na sua residência, desativar essa opção e veja se o problema ainda persiste. Um grande abraço, espero que você tenha gostado desse tipo de dica. Não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se gosta dos meus vídeos, e se você quer ser notificado sobre vídeos futuros, clica no sininho de notificações. Um abraço, até o próximo vídeo. Valeu!